Eu, Padre Gilberto, quero abençoar você, a sua casa, a sua família, você sócio, colaborador, você que ajuda a Canção Nova, que reza pela Canção Nova, sobre você, o seu trabalho, a sua casa, sobre os seus estudos, que desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.